Todos os cariocas que foram às urnas hoje, que confiaram nas nossas propostas, confiaram na possibilidade de tornar essa cidade uma vez mais comunidade, que vai para frente, que tem esperança, que possa olhar para o futuro pensando se tornar um lugar melhor. Eu sei que esse momento é um momento em que os cariocas não só disseram sim as nossas propostas, mas eu quero anunciar aqui, decretar, enfim, comemorar junto com vocês todos os cariocas, que o Rio está livre do pior governo da sua história, do governo mais omisso, do governo mais despreparado, do governo mais preconceituoso, eu quero dizer a todos os cariocas, independente da sua fé, da sua orientação, da cor da sua pele, daquilo que acreditam, do ritmo que gostam, do ritmo que não gostam, que hoje vocês estão livres para voltar a confirmar essa cidade, essa cidade, essa cidade, essa diversidade, essa cidade é uma cidade tão ampla, que aceita a todos, que abraça a todos, o Rio vai voltar a dar certo, o Rio vai voltar a olhar para frente com muita esperança, e eu tenho certeza que os cariocas hoje, acima de tudo, eu queria, eu tenho muita convicção que essa vitória de hoje é muito importante, muito significativa, mas eu tenho certeza também que independente das forças políticas que foram às urnas hoje nos apoiar nessa campanha, à direita, à esquerda, ao centro, enfim, todos aqueles que confiaram na nossa proposta, acho que elas também, que queriam dar um não, um não muito contundente a esse governo fracionário que tomou conta da nossa cidade nos últimos quatro anos, que foi ruim na gestão, que piorou a vida das pessoas, e que também olhou a cidade com muito preconceito. Eu queria também celebrar aqui, porque eu acho que foi uma vitória da política. Nós passamos os últimos anos, de certa maneira, radicalizando a política brasileira, enfim, contestando aqueles que exercem atividade política, que se dedicam à gestão, que se dedicam à gestão pública, e os resultados, certamente, desse radicalismo, desse quadro de extremos, enfim, de muito ódio, de muita divisão, certamente não fez bem a nenhum de nós cariocas, não fez bem a nenhum de nós brasileiros. Eu celebro e comemoro e cumprimento todos aqueles prefeitos que foram eleitos nesse segundo turno, mas eu acho que essa eleição significa, acima de tudo isso, que há uma confiança na política, de novo, que há uma confiança naqueles que se expõem, que estão sob as luzes, sob os holofotes, daqueles que seguem na vida pública. E, por último, eu queria deixar muito clara a mensagem aqui para todos os cariocas, que nos próximos quatro anos vocês vão ter um prefeito que vai dar o sangue, que vai lutar muito, que vai trabalhar muito. Aqui tem uma pessoa mais experiente do que aquele prefeito que assumiu e que ganhou as eleições aos 38 anos de idade, em 2008, que durante duas oportunidades, dois mandatos, teve a honra e o orgulho de ser prefeito do Rio. Eu quero dizer para todos que nos assistem aqui agora, que nos ouvem aqui agora, que eu estou mais maduro, mais experiente, mais preparado, conheço mais os desafios dessa cidade. E, a partir de hoje, a gente vai fazer o Rio dar certo. Sem dúvida nenhuma, a gente, com as nossas ações, com o nosso esforço, com a nossa capacidade de gestão, com o trabalho e, principalmente, com o nosso amor por essa cidade, e essa foi uma eleição disso, de amor ao Rio, principalmente, dedicação à nossa cidade, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer o Rio voltar a ter esperança. Acabei de saber aqui, pelo presidente Rodrigo Maia, que o prefeito Bruno Covas se reelegeu em São Paulo também, queria cumprimentar o prefeito Bruno Covas, acho que a vitória dele também significa uma vitória de um quadro político, de um quadro que tem uma história de realizações, de entregas para a cidade de São Paulo, e eu tenho certeza que isso mostra que essa é uma vitória acima de tudo daqueles que acreditam na boa política. E essa é a política que a gente acredita também. Quero abrir aí para vocês para perguntas.